Eu tô aqui então pra fazer a finalização do meu Hulk, a gente vai passar o spray, né, o spray aqui fosco, e eu tô aqui no meu estúdio, né, eu quis fazer essa gravação aqui dentro do meu estúdio mesmo, mas eu já deixei ali a janela aberta, a porta também tá aberta aqui, e o mais importante é você criar uma capsulazinha, assim, na verdade uma câmera, né, pra você deixar o seu toy aqui dentro, eu não sei se você vai tá vendo ele aqui no momento que eu passo ele um pouquinho mais pra trás, e criar essa câmera aqui vai proteger qualquer outra coisa da sala pra não pegar os, aqui o spray, né, de finalização. Então como que eu vou fazer a finalização aqui do meu personagem? A primeira coisa que eu tenho que fazer é agitar, né, aqui a minha lata. Eu me posiciono com pelo menos 30 centímetros, né, aqui do meu personagem, e eu vou botar ele aqui pra você ver. Essa é a posição, né, e de cima a baixo eu vou fazendo esse movimento pra passar o spray no meu personagem. Então você consegue ver ele melhor aí dentro. Se você quiser usar um pedestal, né, pra posicionar o seu toy, pode ser bacana também. Então eu preparo aqui, vou passar o spray primeiro na frente, né, na parte da frente, com os movimentos. Passado a primeira demão, eu posso pegar na minha base, girar o meu toy, né, e fazer a parte de trás. Depois disso eu aguardo 15 minutos e repito o procedimento, dou uma segunda demão pra ficar bem, é, uma cobertura bem completa. E aí é isso, a nossa, a nossa fase de finalização tá começando, depois disso você vai ver o que mais eu posso fazer com o meu hook. Depois de passar o verniz no hook, eu vou preparar, eu vou preparar ele pro acabamento final. Então, eu tô com ele aqui e eu tenho aqui um verniz vitral, né, que é o verniz gloss. Aqui, ó. É um verniz gloss. O verniz normal da Arcrilex. E aí eu pego um palitinho de dente pra eu fazer o detalhe aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou, com um palitinho de dente, deixar pingar, mas um pinguinho bem pequeno, bem na íris do meu hook. Qual que é a ideia aqui? O olho, a gente não fez um olho côncavo lá no Cri-Seu Toy, no módulo Cri-Seu Toy? A ideia é fazer uma gotinha, né, de verniz se posicionar bem naquele côncavo. Aí como que a gente vai fazer aqui o brilho dos olhos, né? Eu pego um palitinho com a ponta bem fininha, né, procuro um ali com a ponta bem fina, porque às vezes eles vêm com a ponta cortada. E aí bem com a pontinha aqui eu molho e eu vou passar, passar assim, né, eu vou passar aqui no olho do Hulk. Tomar cuidado pra não deixar cair nas extremidades. Eu deixo a gotinha se posicionar aqui dentro do olho. Essa é a primeira fase. Se precisar de uma ajudinha do palitinho pra gotinha aí, aí você empurra ela aqui assim. Mas toma muito cuidado pra não cair fora da região dos olhos. Vou deixar esse pouquinho de verniz secar e depois a gente vai pra segunda fase. Depois que a primeira camada já secou, eu venho aqui de novo e com o mesmo palitinho eu pego um pouquinho mais de verniz. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar ele gotejar. Lembra que a gente fez os olhos com aquele detalhezinho côncavo? Então eu vou deixar gotejar essa gotinha de verniz bem no côncavozinho do olho. Mas tem que tomar bastante cuidado pra ser uma gotinha pequena, pra que ela fique retida nesse espaço côncavo aí. Então eu molho aqui, né, aí eu deixo a gotinha, seguro um pouquinho pra gotinha pesar. Tirar um pouquinho o excesso. E aí eu posiciono ela aqui. Empurrar ela aqui um pouquinho. Eu posiciono ela aqui bem onde eu quero. Olha a diferença que faz. Aí eu deixo ele secando aqui. Deixo a gotinha secando e faço a mesma coisa do outro lado. Aqui eu... Espero ela cair. E aí E aí Amém. Amém. Eu espero ele secar. Não mexo no hook, não tento ficar pegando até esse verniz endurecer.